Música Após mobilização da CNM, a Câmara dos Deputados acolheu duas emendas propostas relativas à Lei do Simples Nacional. Os deputados estiveram reunidos no último dia 25 de agosto para debater o projeto de lei complementar o PLP 25 de 2007. Como alertou a Confederação, as medidas propostas pelo PLP impactam negativamente os municípios brasileiros. A matéria já tramita há alguns meses na casa e a CNM vem acompanhando as discussões. A entidade atuou fortemente para que os deputados pudessem analisar mais profundamente o texto das emendas. Uma das emendas que foram colocadas pelo relator na matéria do Simples Nacional, ela diminui o aumento que estava inicialmente previsto para o MEI. O relator tinha colocado no projeto inicial um faturamento de 120 mil ano e nós pedimos para reduzir isso para 72 mil, porque o MEI continuaria pagando 5 reais de ISS. E isso para um volume de faturamento de 120 mil é muito grande e os municípios teriam impacto de cerca de 3 bilhões nas receitas de ISS, fora que o MEI também não paga taxa. Então, isso também seria um prejuízo para os municípios somados aos 3 bilhões. A outra emenda que nós fizemos foi com relação a um dispositivo da lei hoje já vigente, que impede que empresas optantes pelo Simples tenham débitos junto às fazendas municipais, estaduais e federal. E o que o projeto estava colocando era que as empresas que tivessem débitos poderiam optar pelo Simples e isso é algo que a gente não pode aceitar, porque a gente está dando tratamento diferenciado para uma empresa que está com débito junto à fazenda municipal, por exemplo. Como resultado da articulação da CNM, as duas emendas foram incorporadas ao relatório do deputado João Arruda, do PMDB do Paraná. A votação em plenário deve ocorrer na próxima terça-feira, 1º de setembro. A votação em plenário deve ocorrer na próxima terça-feira.